A CIDADE NO BRASIL Acorda, Rotario Se ligue, Maneção Tornedão, Trouxão Está passando mal Está gestando tudo, nem se põe Jesus é LIFE Jesus é REAL Jesus é FOR YOU Jesus can do Everything new It's true Fiat, Joane, Mayones He pod here, yes sir And goes to zone Then so Tap and send a CIDADE NO BRASIL Tap and send a CIDADE NO BRASIL To do to do Then se põe Jesus is LIFE Jesus is real Jesus is real Jesus for you Jesus is LIFE Jesus is LIFE Jesus is LIFE Jesus is LIFE Jesus for you Jesus can do Everything new It's true